Olá pessoal, tudo bem? Franz mais uma vez. Pessoal, me perguntaram por que eu fiz o curso Azulejista.net. A resposta é bem simples. Pesquisando no YouTube, você pode encontrar vários azulejistas que tem canais no YouTube, pessoal. Eles dão dicas e orientações, mas nenhum deles revela os seus segredos do seu trabalho, dos seus assentamentos. Nenhum deles revela a profundidade dos seus segredos. Eu resolvi fazer isso para você. Eu levei 20 anos para obter o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não quero que você leve 20 anos para ter o conhecimento que eu tenho agora. Por isso, estou disponibilizando todos os meus segredos de todas as minhas técnicas para você se tornar um azulejista profissional como eu. Então, pessoal, se você quer aprender 20 anos de experiência em um ano, clique no link abaixo. Eu vou estar esperando você lá no curso Azulejista.net. Valeu? Um abraço. Fui!